Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que ela quer, que ela quer, que ela quer, que ela quer Sou novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Uh, uh, balançou Oh gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Tua pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma o trompete, vai, cara, DJ Felipe Toma, 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 toma Essa caminha quer sentar Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? Ô novinha quer sentar pros cria Pede putaria, então vou te dar Ô gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma, toma Eu não sei qual magia quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Vá se me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Eu tenho sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua preta Eu tenho sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua preta Olha, eu não sei qual magia quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Assim me deixa sem graça Ou tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade de sentir teu gosto de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Eu tenho sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua preta Eu tenho sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua preta O namorado dela brincou Só que ela acordou Na balada brutou, tá solta Por um tempo ela chorou Só que não demorou Com as amiga vai lutar, louca Não precisa dele pra porra nenhuma Você só precisa agora se amar O namoro acaba, a festa continua Se solte e deixa essa vibe te levar Novinha não chora, sorria Que a vida é uma putaria Senta, senta na putaria Joga, joga na putaria O teu ex é só tristeza Pra doer é só alegria O novinha não chora Sorria Que a vida é uma putaria Vai, senta na putaria Joga, joga na putaria O teu ex é só tristeza Pra doer é só alegria É o WS E o Felipe Amorim Senta na putaria Vai O namorado dela brincou Só que ela acordou Na balada brutou, tá solta Por um tempo ela chorou Só que não demorou Com as amiga vai lutar, louca Não precisa dele pra porrar nenhuma Você só precisa agora se amar O namoro acaba, a festa continua Se solte e deixa essa vibe te levar Novinha não chora Sorria Que a vida é uma putaria Você tá senta na putaria Joga, joga na putaria Pro teu ex é só tristeza Pra doer é só alegria Ô novinha não chora Sorria Que a vida é uma putaria Vai, senta na putaria Joga, joga na putaria Pro teu ex é só tristeza Pra doer é só alegria Putaria Joga, joga na putaria Senta na, senta na putaria Joga, joga na putaria É o velhinho da mulher Joga, joga na putaria Vai Joga, joga na putaria É o nadazinho Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, vai lá, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã, que é gostosinho, safadinho e a gente vai até de manhã E tu pedindo um potinho, botando vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho vai até de manhã Tu pedindo um potinho, botando vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã, tira a calcinha, safadinha e a gente vai até de manhã Só o Natanzinho Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim, bebida balada eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã, que é gostosinho, safadinho e a gente vai até de manhã Outro pedindo um potinho, botando vai até de manhã Love gostosinho, safadinho e a gente vai até de manhã Outro pedindo um potinho, botando vai até de manhã Yeah Yeah Oh, oh 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 Yeah Letra We go to the show Yeah Oh, oh ular Oh, oh Oh, oh Uh Eu achava que era um malvadão Até você tomar de assalto o meu coração Eu não botei fé, tu me deu balão Várias no meu pé e eu comendo na tua mão Tô me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho Com o batimento acelerado Tô gemendo baixinho, baixinho Bem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto E o faz de mim teu I love you Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu E o faz pra mim O seu corpo nu Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu Mas eu só quero tu E assim ó, tô me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho Com o batimento acelerado Tô gemendo baixinho, baixinho Bem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto Mas querendo gritar bem alto Grita assim ó, o faz de mim teu I love you Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu E o faz pra mim O seu corpo nu Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu Eu só queira tu Eu só quero tu E dont gravy,ORG1 Ele é a origem Ah, eu Desce, 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 vai Desce, vai, balança Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na soca de igual não tem Mas, com carinho, Ednard Que depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém Mas, com carinho, Ednard Seu foggy 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 Mas, com carinho, Ednard Foggy Foggy Seu foggy Foggy Bem-vindo Foggy Fode bem, seu fode, fode bem Vem de tua mão, mas compara e me diga Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota debuta na sacada igual não tem Que depois que sentou por puto Não quer sentar pra ninguém Fode bem, seu fode, fode bem Vem de tua mão, mas compara e me diga Vem de tua mão, mas com carinha diga Vem de tua mão, mas com carinha diga Fode, seu fode, fode bem Vem de tua mão, mas com carinha diga Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu quero ficar perto de tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência, meu pacto com a ciência O meu conhecimento é minha distração Coisas que eu sei Eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei O meu rádio relógio mostra o tempo errado Aperta o play Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão É o meu ponto de vista, não aceito turista Meu mundo tá fechado pra visitação Coisas que eu sei O medo mora perto das ideias loucas Coisas que eu sei Se eu for eu vou assim, não vou trocar de roupa É minha lei Eu corto os meus dobrados, acerto os meus pecados Ninguém pergunta mais depois que eu já apaguei Eu vejo um filme em pausa, eu me imagino em casa Depois eu já nem lembro do que eu desenhei Coisas que eu sei Não guardo mais agenda no meu celular Coisas que eu sei Eu compro aparelhos que eu não sei usar Mas já comprei Mas já comprei Bota, bota, bota na pressão Olha que às vezes dá preguiça na areia Mal feitiça, catou, catou Mas eu mexo, mas me afunda em mim Eu moro no cenário Do lado imaginário Eu entro e saio Sempre quando eu tô afastado Coisas que eu sei As noites ficam claras No raio do dia Coisas que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Olha que coisas que eu sei As noites ficam claras No raio do dia Coisas que eu sei Ou coisas que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Eu sei Eu sei Estou me sentindo carente Ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando o teu Saudade da quica da malvada Da assentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando em descente Bota vai Bota vai Bota vai Bota vai Bota vai Bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigoso A tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Caiu, DJ Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligou Liga pra mim amor, vai Ai que saudade da gente Tentei no quarto, bota no terror Saudade da quica da malvada Na central da malvada Costosinha demais Saudade da todo insaliente Falando indecente Volta vai, volta vai, volta vai, volta vai Ai 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 Eu gosto quando você seta com essa cara de marrindo No ouvidinho você faz Ai 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 Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai 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 Eu gosto quando você senta com essa cara de marrindo No ouvidinho você faz Ai 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 Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai 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 afirma Se inscreva no canal 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 Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me na cavala vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já botei mais de uma vela E a minha distração Eu tenho, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se da minha hora eu vou sumir Eu tenho muita grana me esperando, eu não posso me distrair Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Eu tenho que decidir, se da minha hora eu vou sumir Que tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Mão no peito que vai começar o hino do arte Ela tá solteira, mas não tá carente De revoada, novinha entende No bailão ela joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é que é de carinha de bebe Mas ainda é cedo, não se apaixona por homem nenhum Olha a detadinha dela, muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Pra bater ela Olha a detadinha dela, muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Pra bater ela Ela tá solteira, mas não tá carente De revoada, novinha entende No bailão ela joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é que é de carinha de bebe Mas ainda é cedo, não se apaixona por homem nenhum Olha a detadinha dela, muito gostosinha Olha a detadinha dela, muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Pra raba é que é de carinha de bebe Pra bater ela Pra bater ela Você me liga de madrugada pra matar sua carência Em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não, eu caía Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente É que do teu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Olha se caso me liga de madrugada Com a voz safada, louca pra fazer besteira No seu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Se caso me liga de madrugada Com a voz safada, louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Você me liga de madrugada pra matar sua carência Em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não, eu caía Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente É que do teu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Se caso me liga de madrugada Com a voz safada, louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Olha se caso me liga de madrugada Com a voz safada, louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Felipe Amorim e Gustavo Mioto contra golpes amorosos Aqui não, viu? Aqui não! Chama! É o Caio Henrique E o Capitão Ela sabe que eu sou desacato Maluqueiro nada Teu cabelo não bate na bunda Pode deixar que eu bato Combustão no sol com as marquinhas Quero baseado Bumbum em alta temperatura O coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Eu vou passar gelinho no seu corpo 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 Tá com a gasolina que ela tá pegando o seu corpo Eu vou passar gelinho no seu corpo Eu vou passar gelinho no seu corpo Vai se apaixonar no body do periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo Eu vou passar gelinho no seu corpo Eu tô saindo, mas não tô curtindo Eu tô sorrindo, mas não tem motivo Depois que tu foi embora Coração tá dando volta O que eu quero, ninguém pode dar O teu beijo, o teu cheiro, o teu toque Teu jeito de amar E ô porra, me desconta as bocas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, morena, galega Mas nenhuma dela chia toda a minha cabeça Porra, me desconta as bocas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, morena, galega Mas nenhuma dela chia toda a minha cabeça Ninguém tira, viu? Felipe Alborica é o DJ Balança assim, ó Felipe Alborica é o DJ Alborica é o DJ Alborica é o DJ Alborica é o DJ O que eu quero, ninguém pode dar O teu beijo, o teu cheiro, o teu toque O teu jeito de amar E ô porra, me desconta as bocas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, morena, galega Mas nenhuma dela tira toda a minha cabeça E ô porra, me desconta as bocas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, morena, galega Mas nenhuma dela tira toda a minha cabeça Felipe Nada tira ela da cabeça Vamos continuar beijando, cara É tão fácil, hein? Vai, essa mistura! Felipe Chama, vai Que que é isso, hein? Ha, 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 ha Ha, ha, ha Swing do KM Segura no KDJ Vai, o Dmitry Vocês estão prontas, crianças? Viciar no KDJ Vai começar a putaria Tô ruim É pra clodir o paredor Ficado, mate Que ele fez Tá, 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 morri Ela vem pronta pro abate Tão vinho, fica à vontade Descentando na maldade Que hoje eu quero sacanagem É de maracujá Conje pra relaxar Pra caprichar na citada Caprichar na rebolada Vai! Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento Rebola, neném Vai! Oh, mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento Rebola, neném Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse rabelagem De quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse rabelagem De quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ela vem pronta pro abate Tão vinho, fica à vontade Descentando na maldade Que hoje eu quero sacanagem É de maracujá Conje pra relaxar Pra caprichar na citada Caprichar na rebolada Vai! Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento Rebola, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento Rebola, neném Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse rabelagem De quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse rabelagem De quatro, de quatro Ai, ai, caralho É que eu peguei mó viagem Mó viagem É que eu peguei mó viagem Eu te avistei de longe Mas eu já te quero perto A vista direita da minha cama Tá parecendo um deserto Deixa eu te falar Me diz aonde foi que eu deixei meu coração Acho que foi na tua mão Quando eu jogo seu copotão Ei, nós dentro da boca O couro comendo um banco de couro Tô vendo as estrelas no resto do sol Ai, mas barulho Que o alto fala Eu te gostar de cristal Ela é perigosa Depois da meia-noite Fica mais maliciosa Bicho de vermelho Fica tão gostosa Uma luflo-lo-patia Ai, ai, ai É que eu peguei Mó viagem Du-du-du-du-du Sem massagem Pai du-du-du Na maldade Mó de bandida Selvagem É que eu peguei Mó viagem Du-du-du-du-du Sem massagem Pai du-du-du-du Na maldade Mó de bandida Selvagem É que eu peguei Mó viagem Du-du-du-du Sem massagem Pai du-du-du Na maldade Mó do bandida Selvagem É que eu peguei Mó viagem Sem massagem O modo bandida O modo bandida Selvagem O modo bandida O modo bandida E no comando do beat Caio Didi Vem perder Vem perder um dia Uma noite inteira Sem orar pra ir Deixa eu te falar Um pá de besteira E te prender aqui Para de maltrato E fica logo Com esse coração Ah Eu entreguei na tua mão Você jogou ele no chão Liga e fica louco Sai na noite Só pensa em beijar Veja minha boca Tô sem entender Mas só deixa rolar Tira minha roupa Tô me apegando Mas sem me apegar Tô me apaixonar No seu pedaço Eu quero morar Nigga eu não sei se eu posso te contar a verdade Não faz muito tempo mas eu já tô com saudade Amor vagabundo A cara nem arde Fudeu se ela ativa o modo bandida selvagem É que eu peguei Mó viagem Sem massagem Na maldade Mó do bandida selvagem É que eu peguei Mó viagem Sem massagem Sem massagem Ficou dum dum Na maldade Mó do bandida selvagem É que eu peguei Mó viagem O modo bandida selvagem O modo bandida selvagem Woo Carro, meu cabelo Eu sou doutor, meu Felipe Amorim Posturada eu te vi Mas tu quebrou minha marra Viajei no teu short E a cara de malvada Se aproximou de mim Como quem não quer nada Eu só falei assim Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile Que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar Mas não vai se envolver Vai ser bota, bota assim, logo, vizinho Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile Amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar Mas não vai se envolver Essa bota, bota assim, logo, vizinho Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Toma, toma, toma Pede que eu vou te dar Mas não vai se apaixonar Mas não vai se envolver É só bota, bota assim, logo, vizinho Ah, vai, 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 vai Pede que eu vou te dar Mas não vai se envolver É só bota, bota assim, logo, vizinho Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile Que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar Mas não vai se envolver Vai ser bota, bota assim, logo, vizinho Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Pede que eu vou te dar Pede que eu vou te dar Mas não vai se envolver É só bota, bota assim, logo, vizinho É só bota, bota assim, logo, vizinho Delíme, amor, vizinho É só bota, 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 bota Eu sei que o tempo pode afastar a gente Mas se o tempo afastar a gente É porque nosso amor é fraco demais E amores fracos não merecem o meu tempo Não mais Simplesmente eu sei que tudo que foi Importante pra mim Da minha vida se foi Então me fez ser assim Dentro dessa armadura Nessa vida dura Não sou indiana de onde Então sem aventura Porque Só tinha conhecido gente louca Eu tinha medo de um Eu te amo Saí da minha boca Até que um dia ele saiu E eu gelei, te olhei Você disse, eu também sou eu Louca o suficiente pra gostar de mim Corajosa o suficiente pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhado, te encomendado Teria feito exatamente assim Ela me disse Eu disse, já vou Ela me disse, volta Eu disse, ô Ai que saudade de você Debaixo do meu cobertor Ai que saudade de você Bebê Debaixo do meu cobertor Felipe Amorim Caio DJ Chamando o suinho Ai Olha que eu sei Que o tempo pode afastar a gente Mas se o tempo afastar a gente É porque nosso amor É fraco demais E amores fracos não merecem o meu tempo Não, mas Ou simplesmente eu sei que tudo que foi Importante pra mim Que a minha vida se foi E também fez ser assim Dentro dessa armadura Nessa vida dura Não sorri de andar de onde Sem tão sem aventura Olha porque só Tinha conhecido gente louca Eu tinha medo de um Eu tinha Saí da minha boca Até que um dia ele saiu E eu gelei, te olhei Você disse também Sou eu Louco o suficiente Pra gostar de mim Corajosa o suficiente Pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhado Te encomendado Teria feito exatamente assim Ela me disse Vai Eu disse já vou Ela me disse Volta Volta Eu não preciso falar nada Deixa que o sol vem falar por mim E aí Vem Não 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 Se eu tivesse É Eu Leito Deus Pegando e te falando e te provando O quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, teu jeito de falar Ficou meio perturbado quando vejo o seu olhar Você quem me faz feliz e me faz delirar É você quem fez eu por te me apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo comigo pode contar Duvide da luz do céu, que o sol tenha calor Duvide até da verdade, mas confie em mim amor Eu duvide da luz do céu, que o sol tenha calor Duvide até da verdade, mas confie em mim amor Mas confie em mim amor Obrigado por assistir Vem cá no grite É o rei do solinho Cadê esse sol não? Faz volto aí agora, que agora muda Queria tá navegando E te contando É de quê? E te falando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando O nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade E hoje conheci você, fica com amor de verdade O teu jeito de sorrir, teu jeito de falar Eu fico meio perturbado quando vejo teu olhar Ou você quem me faz feliz e me faz delirar É você quem fez eu por ti me apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo comigo pode contar Duvide da luz do céu que o sol tem a calor Duvide até da verdade, mas confie em meu amor Mas confie em meu amor Vou duvide da luz do céu que o sol tem a calor Duvide até da verdade, mas confie em meu amor Mas confie em meu amor Confie em meu amor Confie em meu amor Cala, capitão Eu confia, tô salvo, confia, cachorro Cala 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 Cala